Nas grandes cidades, a informação sobre aços, planetas, é dada nos planetários, onde as crianças vão regularmente com as suas escolas. No entanto, aqui na cidade do interior, é uma possibilidade única, porque os telescópios se reúnem e vêm para cá. É como se um planetário móvel se instalasse aqui, passasse algumas horas ensinando à população como se veem os aços, o que significa, o que está lá na imagem dos telescópios, e fosse embora em seguida, deixando uma série de informações e novas curiosidades para serem preenchidas. Visitei o ateliê de Gilberto Jardineiro e sua mulher, que ele conheceu estudando cerâmica no Japão. Naquela época, ele me levou ao fundo do quintal para mostrar o seu observatório. Hoje, apesar do ateliê estar cheio de visitantes, Gilberto nem passou por ele. Fomos direto ao observatório. É dia de um grande acontecimento para ele. Lua na luneta. O momento em que, junto com outros amadores, leva telescópios para o alto de um morro de Cunha, uma cidade do interior de São Paulo, para que todos possam ver os astros. O que nos espera hoje dessa observação? Primeiro, eu andei olhando o céu, acho que não há nuvens carregadas, não há ameaças de nuvens. Não, a previsão do tempo diz que nós vamos ter um céu límpido. Também, agora tem um pouco de négua, mas à medida que esfria, à medida que chega a noite, esfria e o céu aqui de Cunha é bem escuro e transparente. Não tem muitas luzes perto, não tem cidade por perto. E a gente, uma vez por ano, a gente coloca os telescópios em público e as pessoas, uma vez me surpreendeu muito uma pessoa simples da roça, ela olhava o telescópio que estava com a lua, se afastava umas três, quatro vezes e eu percebi que a pessoa estava refletindo, pensando. Aí eu falei, você está gostando? Ele falou, nossa, eu acho que o homem foi para a lua mesmo. Porque as pessoas aqui em Cunha, o boato, as pessoas acham que isso foi tudo invenção. Algumas pessoas, nem todo mundo. Mas ele estava maravilhado. E eu falei, puxa, isso aqui é o legal, é de pegar as pessoas e surpreender, porque muitas pessoas não teriam nenhuma oportunidade de ir para um planetário ou ter a oportunidade de olhar Saturno no telescópio. Então a gente, junto com o pessoal lá do Observatório de São José, nós organizamos aqui uma vez, espiando a lua na luneta em Cunha. Lua na luneta. E aí, todo ano a gente está fazendo, está ficando bem conhecido, não cobra nada, de graça, nós vamos ter uns dez telescópios, nós vamos olhar... Disponíveis para as pessoas. Disponíveis, temos uma exposição, palestra. E as pessoas vão ver hoje a lua, Saturno, Júpiter e Marte, que está em oposição. Quer dizer, é um prato cheio, além das estrelas, que Cunha tem um céu bem escuro. No alto do morro do Felinto, usando um galpão despojado para palestras e exposições, os trabalhos do evento Lua na luneta começam antes do pôr do sol. O evento é anunciado até na estrada, para que todos achem facilmente o lugar. Você trabalha com isso há muito tempo? Se interessa com isso há muito tempo? Ah, a gente se interessa já faz alguns anos já. Eu comecei uma brincadeira com um telescópio bem menor, bem mais simples para a minha filha, que ela estava interessada. E aí a gente gostou da brincadeira, e a gente acabou comprando esse maior aqui faz... Esse aqui acho que faz dois anos e meio que a gente tem esse telescópio. Um telescópio desse tamanho a gente consegue mostrar o quê? Em boas circunstâncias, é claro. Dá para ver muita coisa. Dá para ver detalhes de planetas, dá para ver luas de Júpiter, anéis de Saturno, dá para ver muitas nebulosas, sistemas binários, estrelas binárias, dá para ver muita coisa. Da sua casa mesmo? Da minha casa. Minha casa é possível ver algumas coisas, mesmo estando dentro de São José do Campo. Hoje nós teremos uma situação especial, uma visibilidade possivelmente maior. Hoje sim, aqui em Cunha é bem especial, porque a gente está mais alto, tem pouca luz na cidade. A cidade é uma cidade com pouca iluminação, porque é uma cidade pequena. E o céu está bem limpo hoje. Um telescópio desse tipo aí hoje é muito caro. Essa montagem aqui hoje, aqui no Brasil, é bastante cara hoje. Porque é tudo calculado em dólar. Tudo calculado em dólar, mas o preço aqui, como a gente tem pouca gente que tem, então é um mercado pequeno, pouca competição. Então, um equipamento desse hoje, eu não estou muito atualizado os preços, mas deve estar em torno de 10, 12 mil reais. A astronomia amadora no Brasil, ela está presente em praticamente todos os estados. O Nordeste é muito atuante com os clubes de astronomia. O Sul do Brasil, Brasília, lá todo o pessoal do centro-oeste, sem contar São Paulo, Rio de Janeiro, tudo, Minas. Aqui tem um pessoal, um grupo de excelência na astronomia. Então, no Brasil todo, nós encontramos pessoas que divulgam a astronomia, a astronomia amadora. Os problemas que nós temos são simples. Para você obter bons equipamentos, mesmo para o amador, é necessário importar. E na importação, nós sofremos todos aqueles problemas dos impostos, que eles são altíssimos. Então, para realizar uma, que a gente chama nos Estados Unidos de astroparte, essas festas assim, que é para trazer o público, nós temos dificuldade em ter mais equipamentos, porque mesmo aquelas pessoas que gostariam de ter um equipamento desse para se desenvolver, para ter um entretenimento, para ter alguma coisa assim ligada à astronomia, entendem que é um investimento muito grande pelo preço praticado no Brasil. E isso se dá por causa dos impostos. Com a noite já caindo, chegam os primeiros candidatos a ver os astros. Um dos amadores que trouxe seu telescópio, trouxe também minúsculos cunes para orientar a fila dos observadores populares. Com minha câmera colada no telescópio, sem adaptador, pude pelo menos contemplar a Lua e observar que ao lado dela, havia algo que ao olho nu não conseguiria distinguir. A Lua continua sendo a maior atração, né? A Lua é por causa das crateras, do mar. Uma coisa interessante, porque as pessoas estão tão acostumadas a ver a Lua que elas não prestam muita atenção, porque ela está sempre lá no céu. Então, quando a gente mostra no telescópio, quando a gente mostra na palestra a origem da Lua, como se formou, nossa, as pessoas então descobrem... Eu tenho a sensação de que muita gente que vê pela primeira vez nunca mais esquece essa experiência de ver Saturno ao vivo, a Lua, as crateras. É uma coisa... Você se sente nos olhos das pessoas, da alegria, da descoberta, porque uma coisa é ver na fotografia, outra coisa é você olhar com os seus próprios olhos e ver. E isso encoraja a gente a todo ano fazer isso. E esse ano nós estamos fazendo em julho, mas a gente tem feito mais em junho, porque em julho é festival de inverno, então você tem muito turista, muita gente de fora. As pessoas de fora têm oportunidade nos planetários, no Rio, em São Paulo, mas a população de Cunha não tem acesso. Então, em junho, o público é mais de cunhense, isso agrada muito mais, é mais interessante. Em que pé está a astronomia do Brasil hoje, na sua opinião, comparada com outros países? Então, é um pouco assim, fica um pouco difícil a gente falar pelo seguinte, existe um corpo técnico de astrônomos espalhados pelo Brasil, tem uma competência muito grande, isso é fato. O Brasil não tem problema de competência com pesquisadores na área de astronomia, mas nós temos um problema sério que não dá para competir com o que é investido nessa área em outros países. Então, se for pegar o que os Estados Unidos, o que a Europa, todos eles colocam de dinheiro na astronomia, nós não estamos colocando nada parecido. Então, nós podemos dividir dessa maneira. uma coisa é o acesso a equipamentos, a ter dinheiro para pesquisa, tudo, que o Brasil, de uma maneira geral, não está muito bem. As suas fotos, você faz o que com elas, além de observá-las, é claro? Foto de céu profundo, de galáxia, como tem pouca luz, a gente geralmente faz uma bateria de fotos. Eu faço fotos de três minutos de exposição, eu faço 15, 20 fotos, e depois no software a gente empilha essas fotos. Então, você empilha, você consegue mais definição. E aí tem o site, tem blog, eu tenho uma espécie de um astroclube, não tem associado, mas tem uma turma que recebe os e-mails. Então, todo o meu trabalho de trânsito de Mercúrio, que passou na frente do Sol, eclipse da Lua, todos esses eventos que eu fotografo, ou o Galáxias, eu mando para esse pessoal. Tem uma mala direta, e tem um site, a gente tem também o Facebook, o Astroclube, Cunha. Mas, minha preocupação não é, minha preocupação, felizmente, é só fazer o que dá, o prazer que tem. Não tem assim, fazer para vender. Já saiu publicado em livros, aos pouquinhos, a gente vai melhorando também, porque você precisa de equipamento. Uma pequena exposição oferece imagens que os telescópios nem sempre conseguem captar. O furacão em Júpiter, por exemplo, uma grande mancha avermelhada. Gráficos sobre a origem da vida da Terra também. O evento atrai admiradores do Science Fiction. Bom, fiquei fascinado pelo espaço, ver as estrelas. E o legal é que, eu tenho 36 anos, então, quando eu era criança, a gente não tinha essa oportunidade de ter um telescópio. Você comprou um telescópio também, né? Eu comprei um também. Olha, que maravilha. uma coisa puxou a outra, né? De gostar do universo de ficção científica, junto com essa oportunidade de a gente poder observar os astros ao vivo. Você, como tática, assim, de observação, você, com o céu limpo, você observa por observar, ou você tem algumas buscas já pré-determinadas? Não, eu tenho algumas. A gente, eu... O que que te interessa mais? A gente gosta muito de observar o que a gente chama de objetos de espaço profundo, que são nebulosas, são aglomerados, são coisas que não são, que já estão mais longe da Terra. Geralmente, são mais coloridos, quando se faz feito a astrofotografia. São coisas bem bonitas, mas mais distantes. Galáxias, algumas galáxias também é possível ser observadas. Essa semana, com a entrada do Juno, da sonda, na órbita de Júpiter, eu pensei, será que a gente, observando o Júpiter agora, pode talvez entender mais, processar melhor as informações que vêm lá de cima? Eu acho que sim. Eu vou fazer a palestra hoje sobre a Lua e já incluí algumas imagens de Juno, da órbita de Juno, e eu vou falar alguma coisa do objetivo dessa órbita. Nós vamos descobrir, nós queremos saber do que é composto o Júpiter por dentro, se tem água. Se ele apresentar na sua atmosfera os traços de água, significa que ele se formou mais distante do Sol e aí, gravitacionalmente, ele se estabilizou no momento. Se não tiver água, vapor de água na atmosfera que Juno vai medir, significa que ele se formou mais perto do Sol. A gente também vai saber se ele tem um núcleo sólido ou não, e ele tem um campo magnético muito poderoso, porque ele gira em 10 horas, então é um dínamo fantástico, ele é o maior planeta do Sistema Solar, é quase uma estrela, então é um momento bem interessante. Nessa semana em que a sonda Juno chegou a Júpiter, qual foi a reação mental que você teve? Você falou, puxa, mais informação para nós, ou como a nossa informação está distante ainda? Na verdade, é assim, quando vai sair as fotos? Na verdade, a expectativa é para ver as fotos, porque geralmente são fotos muito bonitas, geralmente, que essas sondas tiram. Tanto Curiosity, Marte, a Aterrissado, a Juno, as Voyager, são fotos muito, muito bonitas. E você acredita que essas fotos, junto com a observação cotidiana, elas acabam dando mais, uma visão mais completa do processo? Sim, sim, dá para fazer, muita coisa. Os pesquisadores com essas fotos conseguem fazer muita coisa. A Terra, a Terra começou quente, o disco em volta do Sol foi se consolidando, então, muitos objetos caindo e a Terra foi crescendo. Pode passar, por favor. No começo, a Terra ficou muitos milhões de anos com o oceano de magma, então, muitos objetos cada vez mais trazendo massa para a Terra. Pode passar. E termina com uma palestra de Gilberto sobre a origem da Terra e também sobre a origem da Lua. Ele foi crescendo, foi indo, voltando, 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 e aí, pum! A Terra muito quente, blocos foram se juntando, pode passar, e aí, finalmente, a Lua foi se formando em volta da Terra. A Lua, ela está presa na Terra, ela se afasta, se aproxima, ela tem o que a gente chama de libração. Ela mostra um lado, outro lado, ela quer escapar, mas a Terra é muito mais poderosa que ela. Gilberto, como quase todos os amadores, faz fotos com a ajuda do telescópio. Isso lhes permite captar o espaço e também algumas interferências da Terra, como o pássaro e o avião. Ele termina sua palestra contando a história de uma foto. Existe uma rota de voo passando sobre a cidade de Cunha, que fica na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. Ele mostra as suas diversas tentativas até, finalmente, enquadrar um avião diante da Lua. Pode bater palco. Muito obrigado. dois anos e meio, desde que eu falei eu vou fazer essa foto até que eu fiz a foto. Quando eu olhei, eu dei um pulo dessa altura. Os aplausos da noite e mais de 50 veículos estacionados no alto do morro revelam que cada vez mais cresce a curiosidade em torno dos astros. A sonda Juno, que está na ópita de Júpiter, não está só. Centenas de observadores brasileiros esperam suas fotos para iniciar novas buscas. Essa é a nossa galáxia. Nós vamos ver um monte de estrelas e vamos ver aqui as manchas escuras que são nuvens de gás e pó que vão se tornar estrelas. Passa dia, passa semana, passa mês, passa ano, passa século, passa milênio, passa milhões de anos, aí ela foi esfriando. Pode passar, por favor. Então, hoje nós sabemos das placas tectônicas. Há 150 milhões de anos, a América do Sul separou da África e então nós temos constantemente esse movimento. Os continentes se afastam e depois eles se juntam numa escala de...